Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar uma dica bem simples que já faço aqui em casa, que é como recuperar as cenouras que estão murchas. Olha só como essa tá. Geralmente jogam no lixo, mas ela não está ruim e a gente vai hidratar agora. Então, em um pote com água, você vai colocar a cenoura que cubra, tá? A água tem que cobrir essa cenoura e essa água pode ser em temperatura ambiente. Você vai tampar esse pote e vai levar à geladeira por, no mínimo, 24 horas. Se tiver muito murcha, você pode deixar até 48 horas. Depois, ó, depois de mais ou menos 24 horas, ela cresce, sim, ela cresce. Então, coloque aí num pote grande, tá? Você vê que a casca, ela fica feia ainda, porém a cenoura volta ao estado normal dela. Só a casca que fica feia. Mas não vamos julgar, né, o conteúdo pela embalagem. Eu vou descascar pra vocês verem como a cenoura tá boa. Ela continua crocante e é só descascar e tá utilizando aí nas suas receitas. Você pode ralar, pode cozinhar essa cenoura. Ela tá perfeita, gente. Então, não joga fora zero desperdício. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E fazendo isso, você está me ajudando e também ajudando a um amigo a não desperdiçar. Então, essa foi a dica de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e de comentar aqui se vocês já fazem, se gostam e o que é que vocês acham, tá bom? Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau!